Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de Atlético, dia de Furacão, nada mais, nada menos do que o confronto contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, e um jogo muito importante para as duas equipes, né? Botafogo querendo se manter na parte de cima da tabela e naturalmente o Atlético necessitando e muito pontuar para tentar ganhar mais um respiro em relação à zona de rebaixamento. E esse vídeo, ele tinha um caminho completamente diferente, mas no final das contas, depois que a gente soube do desfalque do Pablo e do desfalque do Thiago Heleno, vai ser um vídeo que a gente vai debater muito a escalação do Atlético. Um Atlético que perde dois dos seus líderes, querendo ou não, para um dos jogos mais decisivos que a gente tem nessa reta final, e para mim, com certeza, o jogo mais difícil que a gente tem nessa reta final. Como o Atlético vai se remontar, o que o Lúcio vai fazer, qual vai ser a solução tanto para a defesa quanto para o ataque do Furacão. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. E, rapaziada, eu sempre indico odds para vocês aqui nesse vídeo de pré-jogo, né? Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Odds melhor do que essa tem tempo que eu não vejo. Óbvio que não dá para afirmar muita coisa, porque, cara, no futebol tudo pode acontecer. E eu não estou falando da vitória do Botafogo. Eu estou falando para a gente vir aqui em escanteios, número de escanteios do Botafogo. Cara, para o Botafogo ter cinco escanteios, e a gente sabe que o Atlético é um time que cede escanteios aos montes, cara, 1.83. Para o Botafogo ter seis escanteios, um Atlético que vai jogar em bloco baixo, um Atlético que vai jogar fechadinho, 2.66. Não é que é a boa, é a ótima. Então, se você, pô, quer fazer uma graça nesse jogo, fica aí a minha dica. Eu acho que a KTO está te oferecendo uma possibilidade muito grande de você, pô, acertar para esse jogo. Agora eu vou mudar para o campinho. Talvez eu tenha que ajustar aqui. Vamos dar uma ajustadinha, ficar um pouquinho mais bonitinho, um pouquinho mais organizado. Esse, na teoria, seria o Atlético titular, tá? Com o Mikael no gol, com o Edio na ala direita, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra na zaga. Aí você teria o Esquivel na ala esquerda, Eric, Gabriel, Zappelli e Canob pelo meio. Pablo no comando do ataque. Seria basicamente esse o Atlético para enfrentar o Botafogo. Só que você já vai tirar, nessa brincadeira aqui, duas peças. A primeira é Thiago Heleno. A segunda é Pablo. E entre Pablo e Thiago Heleno, cara, eu acho que o Atlético perde muito nos dois, tá? Eu acho que o Atlético perde muito na liderança do Thiago Heleno. Eu acho que nesse jogo de bloco baixo, o Thiago acaba indo muito bem. É um grande rebatedor. É um zagueiro com muita firmeza. Acho que, pô, nos duelos ali, com o centroavante do Botafogo, não sei se vai ser o Igor Jesus, não sei se vai ser o Tiquinho, eu confio muito mais no Thiago Heleno do que em qualquer outro zagueiro do Atlético. Então, acho que assim, tanto em questão de capacidade de defender a área, tanto em questão de liderança, a gente perde muito sem o Thiago. Em relação ao Pablo, é uma situação de um ataque de mais movimentação, em um jogo mais de transição. Acho que é um jogador que acaba se adaptando mais. Acho que é um jogador que se encaixa mais. Mas, assim, a gente vai ter que contar com o Maestriani. E a primeira peça que eu boto aqui é o substituto que eu sei, né? É o substituto que eu sei, que é o Maestriani. O Maestriani, ele vem pro ataque do Atlético. E o Maestriani, ele vem pra esse jogo com uma grande dívida, né? Eu acho que se a gente chega nesse momento difícil da temporada com algum dos jogadores devendo, um dos principais, com certeza, é o Maestriani. Um jogador que teve uma queda vertiginosa de rendimento. E a queda de rendimento do Maestriani é muito clara. Que é a falta de gol. E, se você for parar pra pensar no jogo do turno, no jogo do Rio de Janeiro, do Engenho, o Maestriani, ele fez o que ele precisa fazer nesse jogo. Um gol meio improvável. Cruzamento com o Ed, o Maestriani supera o Bastos ali, faz um gato e bota o pé na bola e a gente acaba marcando um gol que foi muito importante naquele momento. Então, tudo que a gente mais espera é que o Maestriani tenha esse papel de importância pra botar a bola na rede porque o Atlético precisa de gol. Agora, em relação à defesa, cara, é um mar de possibilidades. A realidade é essa. Eu não sei quem vai substituir. Eu vou botar aqui um número aleatório. Pode ser o Marcos Vitor aqui? Pode ser o Marcos Vitor aqui? Eu acredito nisso? Eu não acredito nisso. Então, já vou tirar o Marcos Vitor. Eu acho que a maior chance é Gamarra vir pra cá, Esquivel fazer um terceiro zagueiro e a gente ter uma mudança mais à frente. Puta, o Fernando não joga. Então, quem pode ser? Acho mais provável o Canóbio fazer esse papel, tá? E aqui você teria ou o Julimar ou o Bruno Prachete. Eu acho que o caminho é esse, tá? E se for me perguntar, eu acredito que tenha mais chance de ser o Prachete do que o Julimar. O Esquivel na terceira zaga não é minha posição favorita do Esquivel. Acho que ele precisa de mais liberdade, mais beleza, a gente entende. A falta de opção na zaga é uma consequência muito clara do fato da gente não ter contratado na janela de meio do ano. O Canóbio fazendo a esquerda acho que pode ser uma peça importante pra gente ter saída pelos dois lados, pra gente ter velocidade pelos dois lados. gosto mais do Canóbio por dentro, mas também não vejo quem pode fazer essa função melhor do que o Canóbio de ala esquerda. Com certeza não vão pensar no Léo Dereck, mas não sei. Acho que o Canóbio, ele mais longe do gol, ele perde a anarquia que o jogo dele pede. Então, não gosto muito do posicionamento, mas ainda acho a melhor opção. Se a gente estivesse jogando com dois zagueiros, quem sabe um Gamarra fazendo ali uma lateral esquerda, botando mais um na zaga, mas mesmo assim, é uma situação improvável. E no meio, cara, você ter o Julimar, todo mundo sabe que é algo que eu defendo muito. Eu defendo muito, 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 muito você ter o Julimar no time titular. Volto a dizer, nas últimas três vitórias do Atlético no Campeonato Brasileiro, foi um jogador que marcou gols nas últimas seis vezes que o Atlético contou no Campeonato Brasileiro. Em cinco, o Julimar estava começando a partida, então acho que é um jogador que ele, não vou falar que ele é responsável direto, até acho que é, mas ele tem uma áurea no Campeonato Brasileiro, ele compete muito no Campeonato Brasileiro e ainda é fisicamente muito preparado para disputar com os zagueiros do Botafogo. Acho, por exemplo, mais preparado que o Mastrani para disputar contra Bastos e Barbosa, uma zaga muito forte. Agora, falando de outras situações, Gamarra ganhando mais sequência nesse esquema de três zagueiros, agora fazendo um papel um pouco diferente. Um Gamarra que é esse zagueiro pela esquerda, agora deve ser esse zagueiro central, precisa ficar muito atento para ser esse cara de coordenar a defesa, de liderar a defesa, um papel que eu acredito que o Gamarra ele possa ter até com certa tranquilidade. Gabriel volta para o meio campo no lugar do Christian trazendo mais pegada para o meio campo, trazendo mais disputa para o meio campo, trazendo uma proteção de área maior junto ao Eric ali. Acho que o Gabriel ainda tem uma capacidade boa de tirar o time da pressão, tem uma capacidade boa desse passe progressivo, então acho importante a esperança no Bruno Zappelli, acho que é um confronto muito similar ao que foi o confronto contra a equipe do Flamengo, um confronto muito difícil, um confronto de dominância técnica por parte do Flamengo, acredito que também seja por parte do Botafogo, e contra o Flamengo já ficou muito claro que a maneira que o Atlético mais conseguiu atacar foi a partir do Bruno Zappelli, foi tendo o Bruno Zappelli seja cobrando uma falta, seja chamando o jogo para ele, sendo uma peça ali protagonista nesse processo ofensivo do Atlético, e acho que a qualidade do Bruno Zappelli acaba falando por si só nesse momento que você vai ter poucas oportunidades para criar situações, então tem que cair no pé de quem tem qualidade, conversar com algumas pessoas em relação ao Tom Coelho e a notícia boa. O Coelho, que vem sendo um dos nossos jogadores mais importantes, e ninguém tem muita dúvida disso, mas o Coelho ele é uma peça que, cara, ele está melhor fisicamente. O Coelho foi para o confronto contra o Flamengo muito desgastado, teve que competir muito, e por isso acabou participando pouco da fase ofensiva. A partir do momento que você tem um Coelho mais descansado, com uma semana de treino, se adaptando mais ao esquema que ele já fez parte, mas vai ter que voltar a ter esse caro Coelho lateral, eu imagino um Coelho mais ativo, eu imagino um Coelho incomodando bastante o Botafogo pelo lado direito, óbvio, que vai ter um duelo muito difícil, seja com Alex Telles, Marçal, Cuiabano, o Botafogo tem três laterais muito bons, mas fisicamente preparado, acho que o Coelho é uma alternativa muito boa de válvula de escape, assim como o Canop pela esquerda, lembrando que o Coelho deu assistência para o gol do Pablo no último confronto do Campeonato Brasileiro do ano passado. E, cara, volto a dizer, ponto de interrogação muito grande em relação a uma estreia, ponto de interrogação muito, muito, muito grande em relação a uma estreia. Espero que uma estreia nos surpreenda. Cara, o resto é o que todo mundo já sabe, precisamos pontuar, precisamos e muito pontuar e vamos ver o que dá para fazer com esse time. Acho que é um time que tem condição de escapar da zona de abaixamento e, por acaso, se a gente consegue um resultado improvável, por acaso, se a rodada ajuda a gente e a gente consegue mais uma rodada de folga em relação à zona de abaixamento, ou seja, no confronto direto contra o Corinthians que vem aí, a gente não entra na zona de abaixamento, acho que é uma grande notícia porque vai passar, talvez, a sequência mais difícil do Atlético no campeonato nesses confrontos contra Flamengo, Maracanã, Botafogo e Corinthians e Itaquera é realmente uma sequência muito pesada. Então, se o Atlético sobrevive, aí depois vem Vitória, vem Atlético Oniense, vem Bragantino, vem Fluminense, são confrontos que eu acredito que o Atlético tenha mais chance de pontuar. Então, o Atlético, ele tem que sobreviver essa sequência, se entrar na zona de abaixamento, acredito que seja uma péssima notícia, uma péssima notícia. Valeu, pessoal? Tamo junto, Ananjo.